Oi amores, tudo bom? Hoje eu vim responder uma tag. O nome da tag é E se eu te perguntasse? Eu achei legal responder porque tem perguntas que tem a ver com o blog, perguntas pessoais. São 30 perguntas, então pro vídeo não ficar muito longo, vamos começar logo, né? Pergunta número 1. Você tem alguma mania? Qual? Devo ter, mas não lembro agora. Não lembro, não lembro. Que mania. Às vezes eu tenho uma mania de ficar assim, ó. Eu mordo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou puxando e eu vou tirando a pelinha e às vezes eu chego a machucar de tanto que eu vou mordendo aqui por dentro dos meus lábios. Pergunta número 2. Você cumprimenta estranhos na rua? Ai gente, depende. Eu costumo cumprimentar estranhos na rua, não. Não, não costumo não. Principalmente se for homem, viu? Não costumo não. Tipo assim, senhorinha, senhorzinho, até eu cumprimento. Mas pessoas mais novas, assim, estranhos, não costumo cumprimentar, não. Pergunta número 3. Quem faz os serviços domésticos na sua casa? Assim, aquela coisinha basiquinha do dia a dia, sou eu. Mas eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez por semana, apesar que agora ela tá vindo menos, uma vez a cada 15 dias. Então assim, o mais pesado, eu tenho uma pessoa que me ajuda. Pergunta número 4. Você acha que às vezes acaba comprando produtos sem necessidade? Sim. Às vezes eu compro produtos sem necessidade? Sim. Você fuma? Não. Eu odeio que fumem perto de mim. Não fumo e odeio que fumem perto de mim. 6. Quantas pessoas moram na mesma casa que você? Eu, o Elvis, o Fernando Aline. Nós somos em quatro aqui em casa. Pergunta número 7. Você tem medo de envelhecer? Não. Eu não tenho medo de envelhecer. Mas assim, eu me preocupo bastante em estar sempre assim com a pele bem esticadinha, tudo, né? Me preocupo, mas não tenho medo não. Pergunta número 8. Você usa maquiagem vencida? Uso. Gente, eu não sei se eu disser que não, eu vou estar mentindo, mas assim, se eu tenho uma maquiagem que venceu e não alterou nem o cheiro, tipo uma, vamos dizer assim, uma sombra, não alterou a consistência, nada, eu uso. Mesmo porque tem coisas aí que a gente paga bem caro, né? Daí eu vou jogar uma coisa cara fora porque tá vencida, se tá boa ainda. Pergunta número 9. Qual a sua prioridade na vida? A minha prioridade na vida é ser feliz, dar o melhor para meus filhos, fazer com que eles cresçam coerentes, com um bom caráter, responsáveis. Então assim, a minha prioridade está voltada toda no bem-estar deles, da minha família. Pergunta número 10. Você joga lixo na rua? Não, gente, eu não jogo lixo na rua, eu acho muito feio quem joga, não jogo lixo na praia. Inclusive, assim, eu já cheguei a recolher lixo na rua e na praia, se eu vejo lixo jogado, quando eu ajunto o meu lixo antes de ir embora, se tá perto de mim, eu recolho também. Você está lendo algum livro? Qual? Sim, eu estou lendo a lista de casamento de Beck e Bloom. Pergunta número 12. Com que frequência você faz as unhas? Toda semana. Inclusive, hoje eu fiz, olha só que lindas que ficaram. Eu faço toda semana. Pergunta número 13. Você usa hidratante para o rosto? Qual? Eu uso hidratante para o rosto. Ele é um da Vichy, da linha Norma Derme. E eu não lembro o nome. Deixa eu ver aqui no meu blog, que daí eu já vou saber certinho o nome dele pra vocês. É da Vichy, como eu falei, né? Da linha Norma Derme. E o nome dele é tratamento hidratante antiimperfeições triactive. Ele é um hidratante para pele oleosa e ele tem um tratamento, assim, de antiimperfeições. Pergunta número 14. Quais os itens de maquiagem que você usa no dia a dia? Se eu preciso sair é primer, base, pó, sombra, produto para corrigir a sombrancelha, lápis de olho, batom, blush. Eu não consigo fazer uma maquiagem pela metade. Se é pra fazer assim, então eu não faço nada. Ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Pergunta número 15. Qual câmera você usa para gravar seus vídeos? Eu uso uma câmera da Canon. É uma SX50HS. Ela é uma câmera semiprofissional e eu não entendo muito de câmera. E eu comprei ela porque ela tem um visor. Eu tô aqui falando com vocês e eu consigo me ver aqui. Então, pra gente que faz esse tipo de trabalho, é legal ter um visor. Até pra você ver se você tá enquadrado ou não. Ou se ela... Como ela tem um tempo, assim, de gravação. Pra ver se não parou, né? A sua gravação, às vezes, já aconteceu de parar e eu não ver. E eu continuar falando. Perder um pedação, assim, do vídeo. Pergunta número 16. Qual o seu cheiro agora? Ai, gente, eu tô com um hidratante da Natura, de Romain e Avelã. É um cheirinho bem doce. E eu tô com o perfume do Boticário, o Egeo Doce. Então, a mistura dos dois, assim, fica um cheirinho bem doce. É o cheiro que eu gosto, cheiro doce. Pergunta 17. Você acha que os produtos caros são sempre os melhores? Não. Não acho. E, inclusive, eu comprei uma base bem cara, que meio que foi decepção pra mim. Sabe quando tem muita vontade de ter uma coisa? Eu comprei ela e ela não foi tudo aquilo que eu esperava. Tem produtos bem baratos que são bem melhores que os produtos caros, viu? Pergunta número 18. Ao sair do supermercado, você percebe que o caixa lhe deu 50 reais a mais no troco. Você volta e devolve o dinheiro? Sim. Eu devolvo porque eu acho, assim, que tudo que tu faz pro próximo volta pra ti. Uma vez, eu dei uma nota de 100 reais ao invés de eu dar uma nota de 2 pra uma pessoa de um supermercado aqui perto da minha casa. E, na hora, ela falou, ô louca! Então, assim, gente, eu podia ter perdido 98 reais ali. O que tu não quer isso pra ti, não faça pros outros. Então, eu devolvo. Eu sempre devolvo e já aconteceu várias vezes de eu voltar e devolver. Ou até mesmo na hora, eu falar, não, tá errado, tu me deu o troco errado. Dezenove. No ônibus ou em fila de banco, você dá lugar para os idosos? Sim, eu dou. Eu não ando de ônibus, já tem muitos, muitos, muitos anos. E no banco, assim, geralmente a gente não precisa, né? Mas, antigamente, quando não tinha esse negócio de caixa preferencial, essas coisas assim, eu dava lugar para os idosos, sim. Número 20. Você é uma pessoa sociável? Super. Eu sou uma pessoa super sociável, assim. Se eu chego num lugar e tem um monte de gente estranha, até pouquinho eu já estou batendo papo, eu sou tipo amiga de uma vida toda. Eu sou bem sociável mesmo. E eu gosto muito de ser assim, viu? 21. Seu celular está sempre com crédito? Gente, o meu celular, ele não é de crédito, ele é de conta. 22. Caso fosse fazer uma cirurgia plástica, o que você mudaria? Eu tenho muita vontade de fazer uma abdominoplastia e silicone. Então, se fosse para eu fazer, seria isso. Número 23. Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado. Você contaria, caso você soubesse, se fosse a minha melhor amiga, sim. Se fosse só amiga, sim, uma pessoa que eu não tivesse muito contato, muita convivência, não. Mas a minha melhor amiga, sim, já aconteceu. Tipo, não de eu contar, de uma pessoa muito próxima, sim, de eu ajudar a descobrir. É como aquilo que eu falei, né? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. 24. Você comete algum dos pecados capitais? Qual? Gente, eu não sei quais são os pecados capitais. Eu não sei. Eu não sei. A pessoa mais por fora, né? Das coisas. Eu não sei quais são os pecados capitais. Eu sei alguns. Sabe o que é? Eu comecei a responder essa tag. Eu já vi alguns blogueiros respondendo. Mas fazia tempo que eu não respondia. Que eu não assistia mais ninguém. E eu só peguei as perguntas e eu não me preparei. Tem um monte de coisa, assim, que eu nem lembrava que tinha. Deixa eu ver aqui. Sete pecados capitais. Ah, cometo. Às vezes eu cometo o pecado da gula. Você não sabe quando fala, tô comendo pelos olhos. Gente, cometo. E preguiça. Às vezes, assim, eu sou preguiçosa, gente. Mas, assim, é mais forte que eu. Sabe quando é mais forte que tu? Realmente, gente, eu não sabia mesmo quais eram os sete. Eu sabia, mas sabe uma coisa que eu não me... Eu não fico me ligando nisso, então... 25. Você é feliz? Ai, eu não sabia os pecados. Eu sou feliz, gente. Eu sou feliz mesmo. Eu sou muito grata pela minha vida, pela minha família. Por aquilo que a gente tá construindo. Então, assim... Claro, né, que a gente não é feliz o tempo todo. Mas, é... No contexto, assim, Eu sou feliz. 26. Você é uma pessoa vingativa? Não. Eu não sou vingativa. Eu sou uma pessoa, assim, que eu guardo mágoa. Eu não consigo, às vezes, assim, liberar o perdão. E eu sei que eu preciso, às vezes, liberar o perdão. E, às vezes, é difícil até eu conseguir, assim, perdoar. Mas, assim, gente, isso é uma coisa, assim, é um caso extremo, tá? Tipo, se você fez alguma coisa que realmente, assim... Que foi, assim, o extremo. Que não podia ter feito. Então, assim, vingativa eu não sou. Mas, assim, eu guardo mágoa. É... Eu não quer... Eu não queria. Porque isso não me faz bem. Mas, é complicado, viu? É uma coisa, assim... É difícil, difícil. 27. Você já sentiu... Não. Já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas em algum momento na vida? Sim, já. Eu acho que isso é bem normal, né? Eu acho que é difícil alguém que nunca se sentiu evitado por ninguém. Só me senti, mas, assim... Eu não dou muita bola pra isso, não, viu? Eu... E isso eu consigo superar. Depende também quem é a pessoa, né? Tipo... Se ele ia... Melhor amiga que tá me evitando, daí não, né? Mas... Mas eu consigo superar numa boa. 28. Você acredita que as pessoas mudam? Acredito. Mas, assim... Eu acredito que... Ninguém muda por nada. Ah, eu mudei porque eu vi que eu precisava mudar. Não. As pessoas mudam quando alguma coisa acontece na vida delas. Quando elas têm uma necessidade. Eu acredito, assim, que a verdadeira mudança, ela parte mesmo. É complicado eu explicar isso pra vocês. É bem complicado. Porque eu acredito que as pessoas mudam, mas... Depende, assim, o que que é, né? Se tu é uma pessoa que tu não tem um bom caráter, tu vai mudar somente se tiver, assim, se acontecer alguma coisa na tua vida que te aproximar de Deus. Daí, sim, tu pode ter uma mudança. Eu acredito que de outra maneira, não. Eu sou meio radical de pensar assim. Coisas, assim, corriqueiras, eu acredito mais fácil na mudança. Quando é mudança, assim, de caráter, de valores, eu acho que tem que ser uma coisa muito grande, assim, que tem que estar envolvendo, sabe? É uma necessidade de tu estar buscando uma proximidade com Deus. Pra que daí venha ser trabalhado o teu caráter, os teus valores. Pra daí ocorrer uma mudança. Agora, coisa corriqueira, não. Eu acho que daí é bem fácil de mudar. Eu também já mudei algumas vezes em coisas corriqueiras. Tipo, gosto. Hoje eu gosto de montar bijuteria. Hoje, amanhã, eu não gosto mais. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Não é que eu não gosto, não me traz mais o mesmo prazer que trazia antes. Esse tipo de mudança, assim, agora, quando é uma mudança de caráter, eu acredito da maneira que eu falei pra vocês. 29. Você gosta de ser visitada com frequência? Sim, eu adoro receber visitas. Não só eu, tanto eu quanto o Elvis. Se a gente pudesse ter visita todo final de semana na nossa casa, assim, seria o máximo. A gente gosta muito mesmo. 30. Tem gente que diz que o YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer. O que você acha disso? Eu não acho que é coisa de quem não tem o que fazer. Se for isso, eu sou uma pessoa que, então, não tenho nada pra fazer, né? É uma das redes sociais que eu mais fico durante o meu dia a dia, é o YouTube. E eu acho, assim, que o YouTube, hoje, ele é um forte aliado pra muitas pessoas. Eu aprendi muitas coisas referente ao blog, como instalar programas. Agora eu tô fazendo um curso pelo YouTube pra aprender a editar no Sony Vegas, porque eu faço edição dos vídeos no Movie Maker. E eu não gosto do Movie Maker. E como eu não tenho um computador da Apple ainda, não... Ainda, né? Ainda eu não tenho, não posso ainda ter. Então, eu quero editar meus vídeos no Sony Vegas. E, gente, tu acha tudo ali no YouTube. Tudo, tudo. Então, assim, eu tô fazendo um curso do Sony Vegas. Eu já aprendi muitas coisas do Photoshop pelo YouTube. Eu acho, assim, que não é coisa de quem não tem o que fazer. Muito pelo contrário. É coisa de quem tem muito pra fazer e não tem tempo, às vezes, pra fazer curso, pra procurar de uma outra forma. Então, era isso a tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu me diverti respondendo ela. Essa dos pecados capitais... Gente, sabe o que é quando tu pergunta e tu pensa, Jesus, eu não sei nem quais são. Eu lembrava, assim, da gula e da ira. Os outros eu não lembrava. Realmente, eu precisei procurar. Se vocês gostaram, deixem um gostei aqui embaixo pra mim. Isso é muito importante. Se quiser compartilhar aí nas suas redes sociais, fiquem à vontade. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Porque assim você vai ficar sempre por dentro de todas as novidades. Um beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. E aí